E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai aprender como vincular dois canais do YouTube na mesma conta do Google AdSense e ativar a monetização desse canal que você quer vincular ao seu canal já vinculado, beleza? Sua conta de AdSense já é existente para o seu primeiro canal. Bom, é bom lembrar o seguinte, que você não consegue fazer duas contas com os mesmos dados, as mesmas informações de endereço, por exemplo, e de dados pessoais. Claro que se você está aqui, você acaba de bater os mil inscritos e também preencher as 4 mil horas aí dos requisitos para monetizar o canal. Então, parabéns para você. E é justamente o que eu consegui nesse canal aqui, o canal GcFlar React, se eu conseguir bater a minha meta de mil inscritos e também bati as 4 mil horas. Aí você vai clicar na opção entrar no estúdio e depois clicar na opção monetização. Em seguida, você vai pressionar a opção aqui, inscrever-se no programa de parcerias do YouTube. Aí tem um botão abaixo, você vai clicar nessa opção e vai ser direcionado para as 3 etapas ali que você tem que preencher para poder monetizar o seu canal antes, claro, vincular a uma conta do Google AdSense. Beleza? Então você vai preencher aqui, vai clicar em iniciar na primeira opção para assinar o contrato aqui com os termos e contrato aí de parceria do YouTube. Basta você abrir, rolar até embaixo e depois clicar em aceitar termos. Beleza, a primeira etapa vai ser concluída rapidamente. Agora você vai para a segunda etapa que é necessário vincular aí ou criar uma conta do Google AdSense para concluir essa segunda etapa. Vai aparecer assim que você clica em iniciar, vai aparecer aqui. Você será redirecionado a um Google AdSense para concluir essa etapa. Em seguida, vai aparecer a opção aqui perguntando o seguinte, se você já tem uma conta do Google AdSense ou não tem, tá? Nesse caso, para você que não tem, você vai clicar na segunda opção. Mas como você quer vincular outro canal à mesma conta do Google AdSense, você vai clicar a primeira opção, beleza? Como eu disse antes, caso você já tenha conta do Google AdSense e queira vincular esse outro canal fazendo outra conta, dará errado. Como foi o caso que aconteceu comigo, eu cliquei na segunda opção e tentei criar uma outra conta do Google AdSense. Fui direcionado para lá, selecionei o canal que eu ia criar a conta. Porém, como você está vendo aqui, o resultado foi negativo. Preenchi com os mesmos dados da conta AdSense já existente. Então, deu erro. O que você vai fazer? Você vai voltar e vai clicar na primeira opção. Sim, já tenho conta. Em seguida, você vai selecionar o canal que você já tem a conta do Google AdSense, o primeiro canal, tá? Que já está monetizado. Vai selecionar esse canal. Aí você vai ser direcionado para a conta do Google AdSense com esses dados. Basta agora você rolar abaixo, até embaixo lá. Vai aparecer o site que você quer vincular, que no caso é desse segundo canal que você está tentando fazer a vinculação, desse que passou de mil inscritos, ou mais, se você queira fazer aí a vinculação. Vai clicar em aceitar a associação. Vai ser direcionada para a conta do AdSense já existente. Basta agora esperar aí que vai te redirecionar para o Google Studio ou o estúdio do seu canal que você está vinculando. E assim que você finaliza, ou confirma, melhor dizendo, vai aparecer aqui que a segunda etapa também foi concluída. E direcionada automaticamente para a terceira etapa, basta agora esperar que a equipe do YouTube vai analisar essa terceira etapa. E se o seu canal estiver com as condições perfeitas para a monetização, não tiver nada de errado, nem algum vídeo de terceiro, algo do tipo, será avaliado aí todos os seus vídeos e seu canal em geral. E se tiver tudo certinho, essa terceira etapa será ativada e seu canal passará a ser monetizado, passará a exibir propagandas nos seus vídeos. Se você conseguirá ou passará a ter aí uma rentabilidade em todos os seus vídeos. Beleza, pessoal? Então foi isso. Um vídeo bem simples, bem rápido e prático. Espero que você tenha gostado e tenha te ajudado. Peço que me ajude deixando aquele likezinho maroto, cliquendo no botãozinho aqui abaixo de inscrever, se caso você seja novo por aqui. Clique também no link aqui abaixo para você fazer parte do grupo do Telegram e não perder nada que eu postar aqui no canal. Principalmente se você ativar o sininho e o YouTube não te notificar. E também minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário. Instagram, página do Facebook para você me seguir e demais redes sociais para você ficar colado em mim e não perder nada, ficar ligadinho aqui nesse camarada que vos fala. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu por assistir até aqui. E fui! Tchau, tchau.